O maior regma do Brasil, Edson Gomes! Cabelinho Gravações, o sucesso em primeiro lugar! O maior regma do Brasil, Edson Gomes! Edson Gomes, o sucesso em primeiro lugar! O maior regma do Brasil, Edson Gomes! 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 Os escribas brotam, é caro irmão. Repare que o fermento, o levede, cresce o pão. Tance, porém não se corrompa. Tance, contudo não se peca. Não se adulterem jamais. Olha a revisão da história. Não se adulterem jamais. Recuperação da memória. Swing no copo, brother, sim. A mente vazia, brother, não. Swing no copo, brother, sim. A mente vazia, brother, não. Se a porta é larga, brother, é caro irmão. Larga é o caminho que leva à perdição. Porém a porta é estreita, brother, é caro irmão. Esse é o caminho que leva à salvação. Por isso dance. Porém não se corrompa. Por isso dance. Contudo não se perca. Não se adulterem jamais. Olha a revisão da história. Não se adulterem jamais. Recuperação da memória. Swing no copo, brother, sim. A mente vazia, brother, não. Swing no copo, brother, sim. A mente vazia, brother, não. Se a porta é larga, brother, é caro irmão. Larga é o caminho que leva à perdição. Porém a porta é o caminho que leva à salvação. Por isso dance. Porém não se corrompa. Por isso dance. Contudo não se perca. Não se adulterem jamais. Olha a revisão da história. Não se adulterem jamais. Recuperação da memória. Conexia de na Bapá. Conexia de na Bapá. Conexia de na Bapá. Deslizando livremente Dos trilhos da resistência ativa Em plena cidade de São Paulo Vamos amigo, lute, vamos amigo, lute Vamos amigo, lute, vamos amigo, ajude Senão a gente acaba perdendo o que já conquistou A gente acaba perdendo o que já conquistou O caminhão já pode ir andando, vai andando meu irmão, vai levando Que a vida, a luta não acabou e nem acabará Só com a liberdade, aia, aia Só com a liberdade, aia Oh, my, oh, yeah, yeah, yeah Vamos amigo, lute, vamos amigo, lute Vamos amigo, lute, vamos amigo, ajude Senão a gente acaba perdendo o que já conquistou A gente acaba perdendo o que já conquistou Vamos levante, lute, vamos levante, ajude Vamos levante, grite, vamos levante agora Que a vida não parou, a vida não para aqui A luta não acabou e nem acabará Liberdade, liberdade, teu povo clama Liberdade, liberdade, teu povo clama E aqui vamos nós na resistência Tudo hoje é nosso Tudo hoje é por conta, é por nossa conta É nós que pedimos nossas palavras É nós que mandamos a regra E hoje nós queremos ser felizes Hoje nós queremos o reggae O reggae nosso de cada dia Hoje nós queremos conscientização total Plena Consciência plena Reggae na cidade Yeah Yeah Rest a mão, my precious Are you ready? Are you ready, brother? Yeah Oh Oh, now, 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 now I'm going to be the best Babilão, Babilão Que não suga, não suga, até hoje uma cota O Ienal, Babilão, Bambanha O Ienal, Babilão, Bambanha Moro na Babilônia, mas não sou daqui Vivo na Babilônia Mas não sou daqui Não sopro meus joelhos Diante de imagens Não sigo seus conselhos Nem meu Deus é estrangeiro Não creio Que eles possam me ajudar Não creio Que eles possam me salvar Um dia encontrei um certo senhor Que muito me falou Tantas coisas que me ensinou Não matais, filho Não roubais, filho Não contei naif, filho Não julguei O Ienal, Babilão, Bambanha O Ienal, Babilão, Bambanha Moro na Babilônia, mas não sou daqui Vivo na Babilônia, mas não sou daqui Mesmo que eu venha aparecer Mesmo que pareça ser assim Mesmo assim Não vá se confundir Jesus é luz, é luz, é luz, é luz Jesus é luz ou não Jesus é luz, é luz, é luz Moro na Babilônia, mas não sou daqui Vivo na Babilônia, mas não sou daqui Mas não sou daqui Mesmo que eu venha aparecer Mesmo que pareça ser assim Mesmo assim Não vá se confundir Eu não sou, não, 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 não sou Não sou da Babilônia, não, broca Eu não sou, não, 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 não sou Não sou da Babilônia, não, broca Yeah, 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 yeah Não sou da Babilônia, não sou da Babilônia, não, não sou eu Música Cabelinho Gravações, o sucesso em primeiro lugar Música Uiê Reconcavo Pela libertação do homem negro na América E pelo repúdio do homem branco na África Vamos lutar pela libertação Vamos lutar, avante irmãos Vamos lutar pela libertação Vamos lutar, avante irmãos Reconcavo Pela libertação do homem negro na América E pelo repúdio do homem branco na África Vamos lutar pela libertação Vamos lutar, avante irmãos Por uma África livre Por uma África liberta Por uma África fugida Sim, e todo o apoio a Nelson Mandela Pela extermínio do apartheid Sistema nazista, sistema do diabo Pela extermínio do apartheid Sistema nazista, sistema do diabo Somos a voz da libertação Vamos lutar, avante Somos a voz da libertação Vamos lutar, avante Oh yeah Avante, avante Por uma África livre Por uma África liberta Por uma África unida Sim, e todo o apoio a Nelson Mandela Pela extermínio do apartheid Sistema nazista, sistema do diabo Pela extermínio do apartheid Sistema nazista, sistema do diabo Somos a voz da libertação Vamos lutar, avante Somos a voz Somos sim Então se somos a voz Lutaremos sempre juntos Sugar dance Todos juntos E juntos seremos imbatíveis Olha a violência Olha a violência Vamos ter que chamar a polícia aqui pra acalmar Cadê nossa polícia pra acalmar aqui? O reggae não tem isso Vamos deixar de violência aqui O reggae não tem isso Não tem isso Não tem isso Não tem isso Que é o reggae Não tem isso Vamos dançar Vamos dançar Eu tô com fogo Eu tô com fogo Eu toco fogo, eu ponho fogo na Babilônia Eu toco fogo, eu toco fogo Eu toco fogo, eu ponho fogo na Babilônia Eu toco fogo, eu toco fogo, eu ponho fogo Eu toco fogo, eu toco fogo, eu toco fogo Eu toco fogo, eu toco fogo, eu toco fogo Eu toco fogo, eu toco fogo, eu toco fogo Eu toco fogo, eu toco fogo, eu toco fogo Eu toco fogo, eu toco fogo, eu toco fogo Ai, 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 ai Ai, 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 ai Cabelinho Gravações Um sucesso em primeiro lugar A minha vida, a minha vida Eu amo, eu amo a minha vida É a minha vida sim, a minha vida Eu amo, eu amo a minha vida No campo de batalha cheira a morte Cheira a morte, cheira a morte No campo de batalha a morte é mais forte No campo de batalha cheira a morte Cheira a morte, cheira a morte No campo de batalha a morte é mais forte Alguém vencerá, alguém vencerá Alguém morrerá, hein? Cheira a morte, cheira a morte Cheira a morte Cheira a morte Nada Cheira a morte, cheira a morte Cheira a morte, queira a morte Pois sabe que alguém vencerá Alguém vencerá Ou alguém morrerá Enfim Nunca mais iremos à guerra alguma Cheira a morte, cheira a morte No campo de batalha a força é mais forte No campo de batalha a força é mais forte E a família te espera Toda família desespera Lágrimas nos olhos, tristeza na face O peito apertado Pois sabe, pois sabe E alguém vencerá Alguém vencerá Ou alguém morrerá Enfim Não, não, não O homem da Babilô Crença, 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 crença O homem da Babilô Não, não, não Eu, um rastamã Eu, um rastamã Deus me achará Deus me achará Deus provera Deu um rosto da mão Deus provera Deus me achará Deus me achará Deus me achará Deus provera Deus provera Deus provera Oh, na-na-na-na-na Oh, baby Oh, na-na-na-na La Sabana Oh, na-na-na-na-na-na Oh, baby Oh, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Em ver a tristeza se espalhar Saudade em cada lado Em cada rosto o desespero Em ver o sangue derramar Lágrimas em cada olhar Fundindo a cuca das pessoas Fundindo a cuca das pessoas Que não tem nada a ver Que não tem nada a ver Que não tem nada a ver Não, 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 não tem nada a ver Oh, na, 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 na Oh, baby Oh, na, na, na Rasta Oh, na, 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 na Oh, baby Oh, na, na, na Em cada rosto o desespero Em ver a tristeza se espalhar Saudade em cada lado Oh, na, 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 na Em cada rosto o desespero Oh, na, 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 na Em ver o sangue derramar Lágrimas em cada olhar Oh, na, 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 na Sacrificando as pessoas Sacrificando as pessoas Que não tem nada a ver Que não tem nada a ver Que não tem nada a ver Não, 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 não tem nada a ver Oh, na, 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 na Oh, na, 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 na Oh, na, 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 na Té fim, té fim, té fim, já, já, té fim, 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 té fim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sou camelô, sou do mercado informal Com minha guia sou profissional Com minha guia sou profissional Quando a polícia cai em cima de mim Até parece que sou fera Até parece que sou fera E os nossos agradecimentos Ao secretário Sérgio Merete E ao nosso prefeito Júlio Tapateno Camome Essas pessoas colaboraram Para que mais um ano nós Pudéssemos estar daqui com vocês E já de agora Nós os convidamos para o ano Senhor Todo-Poderoso Deus de Isaac Jacó Permitir que eu esteja ainda aqui com vosso Cabelinho Gravações O sucesso em primeiro lugar Você já pensou? Você já pensou? Em minha situação Imagine só Como deve estar Meu coração Por que não vem? Por que não vem? Diga lá pro meu bem E se não vem E se não vem Olha não consegui Ser ninguém E aí então Só vai me restar a solidão E aí então Vai ficando E aí então Eu te penso Renova e deixe nesta solidão Renova e deixe não É somente teu Meu coração Samarina Samarina linda meu amor Samarina linda meu amor Samarina linda meu amor Onde quer que você vá? Eu vou Você já pensou? Você já pensou? Como é que é galera? Canta aí Por que não vem? Diga lá pro meu bem E se não vem Olha não vou conseguir Ser ninguém E aí então Só vai me restar a solidão E aí então E aí então E aí então Não te penso É somente teu Meu coração Samarina Samarina linda meu amor Samarina Onde quer que você vá? Eu vou Eu vou Eu vou Eu sempre vou Eu já acho Vou lá Eu vou Eu vou Eu vou Eles queriam O mundo Só de azul Só de azul Só de azul Eles queriam E como eles queriam Eles queriam Que fôssemos apenas Objeto sexual Objeto profissional Eles queriam E como eles queriam Aqui vamos nós Cantando reggae Aleluia já Mesmo que o rádio não come Mesmo que a TV não mostre Aqui vamos nós Cantando reggae Aleluia já Mas o poder Que vem do alto Que vem do alto Não planejou assim E nós crescemos E nós crescemos Nos espalhamos E aqui vamos nós Caminhando Em cada esquina Em cada praça Nos becos da cidade Como é que é galera Aqui vamos nós Cantando reggae Fala Marcelo Fala gente de palco Mesmo que a TV não mostre Aqui vamos nós Cantando reggae Aleluia já Daqui a pouco Isaac Gomes Rasta ouro Rasta ouro O velho rasta Amorrai Crivinal 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 Cabelinho Gravações O sucesso Em primeiro lugar É tanta violência Na cidade Broda É tanta criminalidade É tanta violência Na cidade Broda É tanta criminalidade A lua não é mais Dos namorados Os velhos Já não cumprem mais As praças E quem se aventura Pode ser a última E quem se habilita Pode ser o fim A gente precisa De um super-homem Que faça a mudança Imediata Já, 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 já Você mesmo A polícia Pode destruir Certas manobras Organizadas Não, tudo um dia Vai passar Não, tudo um dia vai passar Sei que tudo um dia vai mudar Vai mudar Eu sei que vai Vai mudar Eu sei que vai Eu sei que vai Somos os devorados Perseguidos Os encarcerados Há esses anos todos Que nós estamos no Brasil Temos nos alimentados Das migalhas Que caem Das peças Dos poderosos Ou então Das bolsas Família Oh, Tchá Oh, Tchá Oh, Tchá Enquanto Deus não vem Enquanto Deus não chega Enquanto Deus não vem Enquanto Deus não chega Chora, mamãe África Chora, mamãe África Miss Tchá Oh, Tchá Música Chora mamãe Quanto Deus não vem, quanto Deus não chega Quanto Deus não vem, quanto Deus não chega Chora mamãe Quanto Deus não vem, quanto Deus não chega Chora mamãe Mais uma vez agradeço o presente de vocês todos Que já nos acompanham ao longo desses anos Nessa puxada regra, nesse arrastão Conscientizado A nossa música é plena A nossa música tem um objetivo Não somente de exercer a dança Mas a nossa música principalmente Ela quer atingir a mente das pessoas Ou acordá-las Para que ela possa repletir o seu dia O seu ano O seu, aquilo que está ao seu redor Os acontecimentos O sistema A ciência que quer Que veio nos levar para tão de longe Tão longe Tão distante do nosso poderoso Pai Deus A ciência trabalha contra o nosso Deus Ela quer nos induzir Que Deus não existe Mas Deus existe A ciência é poderoso e forte Para cuidar de nós Tchau Até para o ano A banda Cone Raça tem escove nos teclados Tune na guitarra Henrique no órgão Oswaldo no batom contra a mágico Maldir a autarquia na bateria E nós ainda temos Junho no trompete Dei no sax tenor Junha no saxão Até para o ano Se Deus assim nos permitir Até lá galera E Jeremias come no vocal Vai 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 Jeremias come no vocal Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.